Hello pessoas, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é de comprinhas e eu sei que vocês adoram, só que essas comprinhas não são da 25. Mas calma, isso não significa nada, eu vou continuar fazendo vídeo de comprinhas da 25, tá bom? Mas as comprinhas de hoje são da Netfarma e eu comprei tudo maquiagem super baratinha. Então se você gosta desse tipo de vídeo, fica ligadinho e não sai daí. Bom pessoal, então vamos começar. Na Netfarma tá rolando uma super promoção e essa promoção eu até não tava dando muita importância assim, mas quando chegou no meu ouvido de um bafafá, eu não sei se é verdade ou não, que a linha da Fenza, essa aqui da Barbie, vai sair de linha. Por isso que eles estão fazendo essa promoção vendendo super baratinho. Eu não sei se é verdade, se vocês souberem, comente aqui nos comentários pra mim saber também. Só que eu fiquei desesperada, falei, a linha da Barbie vai acabar. Só que eu gosto muito da linha da Barbie, inclusive eu já tinha três produtos da linha da Barbie aqui em casa. E eu comprei o resto da coleção que eu queria e ficava adiando pra comprar e como o preço tava super acessível, eu comprei tudo de uma vez. Bom, começando por esse iluminador borrifador. A caixinha já é um mimo, gente, olha isso aqui. Olha que caixinha mais fofa, toda rosa e preta. E esse é o iluminador borrifador. Olha que lindo, parece um perfume de princesa, super, super fofo. Todo preto aqui, ó, brilhante. Daí você tira a tampinha aqui, ó, e ele vem com um lacre. E aí você borrifa, ó. E daí ele fica uns brilhinhos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque os brilhinhos são muito sutil. Claro que isso aqui não é um iluminador, assim, daqueles... Pra passar aqui, pra ficar... É igual esse aqui que eu tô usando no vídeo, que é o da Yes Cosmetics, na cor champanhe. Ele tem, tipo, uns pequenos reflexos, uns glitterzinhos bem fininhos, que fica lindo pra você passar, assim, no colo, no rosto, quando você for pra uma balada, pra uma festa legal, assim, à noite. E aí os brilhinhos ficam bem sutil e só aparece, assim, quando bate e reflete a luz, sabe? E eu adorei, e tipo assim, tudo bem que ele não é um iluminador, tipo assim, ah, meu Deus, o iluminador perfeito pra passar aqui no alto da maçã. Mas, pela embalagem, gente, vale super a pena e custou apenas R$7,99, o que é um precinho super amigo, né? Outra coisa que eu já tinha da Barbie, eu já tinha essa paleta aqui em casa, ó. Inclusive, tem resenha dela lá no blog, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição do vídeo, tá? Que é essa paleta aqui, ó, com todos esses tons neutros, e ela é muito pigmentada. Eu adoro essa paleta, é uma das minhas prediletas. E como as paletas na Netfarma também estavam em promoção, eu comprei nas cores azul e verde, gente. É igual a paleta, tá? Igual aquela. Essa estampa é super linda, parece tipo aquele negócio acolchoado, bem de princesa mesmo, bem Barbie. Eu não sei o nome disso, tá, gente? Me perdoa. Mas olha só, essa paleta aqui é a de tom azul, vem com esse aplicador aqui de esponjinha de silicone. Essa paleta é perfeita pra quem ama aquele tipo de maquiagem, tipo cut crease, que você vai desde o mais clarinho, tem uma sombra pra esfumar, né, o côncavo, aí depois tem uma sombra clarinha, até os tons de azul, até o mais escuro. E olha só a pigmentação da sombra, gente. É muito, muito boa. Recomendo. Ó, a paleta de sombrinha verde também é igual a básica e igual a azul a embalagem, o que diferencia que o nome tá escrito aqui atrás. Mas olha, as cores são super lindas da verde também. Ignorem essa sombra aqui, tá, gente? A paleta vem intacta. Quem me segue no Snapchat já sabe que eu já tinha comprado essas coisas na Netfarma. Então, se você não me segue, segue lá, ó. Tá aqui na descrição do vídeo e aqui embaixo do vídeo pra vocês me seguirem. Porque sempre eu posto lá em primeira mão. Então, pra quem me segue no Snapchat, acaba tendo conteúdo exclusivo, né? Sabe já o que eu vou postar por aqui. E a paleta vem intacta, tá, gente? Só que eu derrubei ela no chão, bem no dia que eu comprei. Eu fiquei muito brava. E daí eu quebrei um pouquinho essa sombra aqui, ó. Mas é que as sombras são super macias. E eu gostei bastante desses tons de verde, ó. Olha como elas são pigmentadas, ó. Tá vendo? Sai muito produto só de encostar o dedo na sombra. Você não precisa nem fazer esforço. E aí vem com esse tom bem clarinho pra iluminar tanto o canto interno, a sobrancelha. Vem com esse marrom super escuro, num tom, assim, mais frio, perfeito pra esfumar. Daí vem esses três tons de verde e vem o pretinho básico que todo mundo ama. É uma paleta, assim, que eu amei de paixão. Inclusive, eu amo esse tipo de verde, esse verde musgo pra fazer maquiagem loira. Fica, tipo, muito lindo. Eu amo. E cada paletinha dessa, gente, custou R$6,99, o que é muito barato. Quem me acompanha lá no blog e viu a resenha dessa outra aqui, de tons nude, sabe que eu paguei R$19,90 lá na Navarro, na 25 de março. Ou seja, isso aqui, gente, tá metade da metade da metade do preço da 25 de março. Então, vale super a pena, gente. E por último, claro, não podia faltar, porque eu sou a louca do batom, eu comprei todas as cores do batom da Barbie, gente. Olha só que caixinha de batom mais fofo. E eles são batons líquidos mate, tá? E aí, ó, vem a corzinha aqui. Deixa eu pegar só um pra mostrar pra vocês. Olha só como que é a embalagem. Ela é pink, né, rosinha e preta, assim como todas as outras embalagens. Vem o nome da cor aqui do batom, aqui escrito. E vem aqui, ó, mostrando, demonstrando aqui nesse furinho a cor do batom. A embalagem do batom é assim, super delicada, muito fofa, parece coisa de boneca mesmo. E vem 5ml de produto. Esse aqui é o nude, que é um rosinha super lindo, um tom de nude mesmo. Esse é o rosê, o que eu tô nos lábios. E esse é o rosa, rosa Barbie mesmo, sabe? Aquele rosa bem bonito. E eu amei essas tonalidades aqui do batom da Barbie. Olha, e essas são as outras três cores. Esse aqui é o laranja. Esse aqui é o coral, que ele é um coral, assim, mais pro rosa. E ele é bem flúor. E esse é o vermelho da vida, gente. Ele me lembra muito o Ruby Roo. Ele é muito lindo. E eu amei também essas outras três cores. E eu achei bem as cores da boneca mesmo, sabe? Olha, e essas são todas as cores. Olha, pra vocês compararem o tamanho da embalagem do da Barbie em relação a um batom da Dylos, tá? Como um. Bom, gente, esses foram os batons da Barbie. Se vocês quiserem uma resenha bem detalhada, dá muito like aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo. Bruna, quero resenha dos batons da Barbie. Daí eu faço uma comparação dele com o da Dylos, quem disse, Berenice, Max Love. Comparando as cores e ver se tem algumas outras cores parecidas de outra marca. Gente, cada batom, esqueci de falar, custou R$5,99, gente. Foi muito barato num batom líquido mate. Tudo bem que ele só vem 5ml de produto. Eu não sei quanto que vem no da Dylos. Mas eu achei que valeu super a pena por R$5,99, gente. 5ml de produto tá ótimo, né? Bom, gente, em relação ao frete, eu achei super justo. Na verdade, eu sempre acho super justo porque eu já sou cliente da Netfarm há um bom tempo. E o frete aqui, pelo menos pra minha casa, deu R$6,90. E como eu comprei bastante coisa, valeu super a pena o frete. Porque geralmente o frete é muito mais de R$10,00, R$15,00 por aí. Nessas lojinhas online. E chega, gente, super rápido. Todas as minhas amigas blogueiras, amigas mesmo, que eu indiquei pra comprar por causa da promoção. Chegou super rápido na casa delas também. E olha que nem todo mundo aqui de São Paulo, capital. Então, pra vocês verem que a Netfarm entrega direitinho, gente. Chega super certinho. Muito bem embalado, com uns plásticos bolhas gigante. Quem me segue no Snapchat viu eu abrindo a caixa quando chegou. Chega muito bem embalado, gente. E, gente, esse vídeo não é um publi editorial, tá? Eu sei que muitas meninas ficam assim, sabe, meio receosa. A gente fica indicando coisa aqui pra vocês comprarem. Ainda mais eu dando todas as especificações do que eu comprei. E eu comprei mesmo, tá, gente? Eu não ganhei nada da assessoria. Quem me dera se eu tivesse ganhado todas essas coisas da Barbie, tá? Fica aí a dica pra Netfarm. Se quiser me enviar, tá? Eu não acho ruim ter dois batons da mesma cor não, tá? Pode me enviar. Ah, e eu não esqueci de vocês, tá? Eu sei que vocês querem o tour pela minha penteadeira. E vídeo de coleção de maquiagens pra ver as minhas maquiagens todas. Só que, gente, eu só vou postar esse vídeo quando a gente chegar nos 50 mil inscritos. E não tá longe, gente. Já estamos com 47 mil e uns quebrados. Tá bem pertinho. Então, logo, logo, vai ter tour pela penteadeira e coleção de makes pra vocês verem tudo que eu tenho. Que eu sei que vocês são super curiosas. Eu amo esse tipo de vídeo também. E a meta desse ano é 100 mil até o final do ano. Vamos lá se a gente chega. Força, foco, fé. E vamos nessa determinação. Que eu tenho certeza que a gente vai chegar lá com a ajuda de vocês, gente. Vocês são... Não tem nem o que falar. Vocês são tudo pra mim. Bom, meninas, é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.